Parece que ele sente, né? Quase pegou o viado. Boiou lá do outro lado. Cadê ela? Atrás do arador. Ah, manejei. Ai, pegou. Cadê? Vamos ver se vai levantar a flecha. Eu acho que pegou. Pegou, viado. Eu acho que pegou. A flecha não tá pra um levantado. Hoje tá rolando a festa junina aqui da fazenda, hein? Se liga nisso aqui, fio. Chama! Olha lá, já estão treinando já. Olha aí, galera. São quase oito horas da noite. E só agora que esse boi tá ficando pronto, hein? Última parte agora. jogando molho em Portuga. Olha os homens aí, ó. Deite cedo. Rapaz, ó. Os curiosos já estão chegando atrás aí, ó. Pra ver, ó. Você é louco, mano. Que bagulho foda, velho. Tá liberado ou não, Portuga? Gotosinho. Tá ótimo. Aí, galera. Olha isso aqui, mano. O boi ficou pronto. E a galera tá desossando aqui, mano. Vem uma galera aí hoje. A gente tá fazendo uma festinha aqui de inauguração. Chama, papai. Cadê minha mulher? Nossa senhora. Deixa eu mostrar ali, ó. Família tudo veio. Ah, o Mavis Nelson, ó. Família toda reunida. Olha que coisa bonita, ó. Olha que coisa bonita, ó. Todo mundo comendo, feliz. Show aqui desse lado aqui, ó. Aí, todo mundo comendo. Ali, todo mundo comendo. Aqui, todo mundo comendo. Mandei ver, né, Jim? Nós dois é bom na cozinha, Jim. Só que eu só pedi pra fazer. E não fiz nada, entendeu? Campeonato de boi. Vai, Teco! Caiu. Quem que acha que vai ganhar, Morena? O que? Será? Sei não, hein. Você não lembra? Sei não, hein. É, tu é bom. Nossa. Vai, Edson. Consegue esse boi pra nós. Vai. Vai ser oito segundos. Meu Deus do céu. Vai, Morena. Vai, Morena. Vai, Thiago Rei. Meu Deus do céu. Nossa, caiu igual o Tonga Munga. Vai que boi grave da porra, Morena. Vai, meu Deus do céu. Vai, meu Deus do céu.